Bom dia meus irmãos queridos. Hoje é segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. L. Vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Mateus capítulo 13, versículo 46. Esse comerciante procurava por pérolas de boa qualidade. Quando achou uma pérola de grande valor, ele vendeu prontamente tudo o que tinha para comprá-la. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. É assim que nos sentimos sobre a verdade, a verdade do reino em todas as outras verdades da palavra de Deus. Elas são tão valiosas que fazemos imediatamente o que for necessário para obtê-las. Enquanto as verdades forem preciosas para nós, jamais iremos vendê-las. Provérbios capítulo 23, versículo 23. Mas, infelizmente, a verdade perdeu o valor para alguns cristãos, e eles até a venderam. Não podemos deixar que isso aconteça com a gente. Se queremos mostrar que a verdade ainda é valiosa para nós, temos que seguir a ordem da Bíblia de continuar andando na verdade. Terceira João, capítulo 2, versículo 4. Andar na verdade é viver a verdade, ou seja, colocá-la em primeiro lugar na vida e viver de acordo com ela. Valeu meus irmãos. Até amanhã.